Aí galerinha, hoje estamos com mais um vídeo desse canal e hoje mais um vídeo planos para os homens 2 E hoje estamos no mar dos piratas E a gente vai tentar terminar essa aventura Que tá bem longa a aventura É aqui, flor amerangue, polipulta, dupla ervilha e dispara-orvilha Vamos tentar terminar a aventura Porque a aventura é bem grande Então vamos lá Vai lá, vai lá, vai lá Não mata, não mata Quase que matou Meu Deus, se o repolho polipulta estivesse no nível 1 Ele não conseguia derrotar o zumbi E aí ele conseguia esconder Engoliu o repolho polipulta Não, repolho polipulta Colate-se a dupla ervilha Que dá um gol 2, né Não, vai engolir, não vai engolir, não vai engolir Tá, me engoliu Vocês nem me gastaram do bobo GG Oh, milho puta Agora sim desbloqueio milho puta Tá, galerinha Ai, que calor É, matou um zumbi aí É difícil aventura, hein Agora é a hora de colocar os milhos Ó, a gente nasceu com manteiga Muito bom quando é manteiga Porque os milhos ficam parados Aí, matou Mata todo mundo Mata todo mundo Boa Mata todo mundo GG GG Fase concluída Tiração GG Milho puta Desparar ovelha Repolho polipoxeador E flor merangue Nemo mata, não Tá, não matou Boa Agora só gasta todos os adubos E GG Vamos passar cor dia 4 Vou encher essas Vou encher Essa fileira aqui Toda de girassol Nós me vai engolir Minhas plantas Mas eu tenho uma simples Pensou que não dava Não dava Não acredito que vai acontecer de novo Morre Morre Não morreu Morre Morreu Morreu Ah, mas tá matando todas as minhas bocas de dragões Não é injusto Morreu todas as minhas bocas de dragões Galera, eu usei o poder aqui Que Vamos parar Os zumbis não morriam E coloquei com um baú Beleza Porque a boca de dragão tem nível 1, né Por isso que eu usei toda vez minhas plantas E as minhas bocas de dragões Beleza Tá em Galera Esse mapa tá ficando bem difícil Eu vou ter que cruzar o adubo agora Caraca, cobrilhetei quase a fase toda de planta Então significa que eu só vou passar só esse mais uma fase Ah não, já começou um zumbis que atravessam o mar Por que ele não cai ali? Agora mata todo mundo Mata todo mundo Ah, eu usei a planta errada, mano GG Pelo menos a gente conseguiu, né? Agora último nível Provavelmente eu acho que o espinho vai ser bem bom pra espetar os zumbis Nossa, mas esse sapato é muito lerdo de matar os zumbis Demora muito pra eu matar Beleza Vou usar esses três pontos aqui Ô louco, não passou ninguém Passou ninguém Ninguém ficou vivo Ele é bem Forte Matou quase que não deu o tempo de matar Também quase deu o tempo de não matar Então é isso, galerinha Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like aqui no canal Adivou assim, então é Tchau